510 milhões de quilômetros em extensão territorial, já passou por várias mudanças. E até hoje tem sobrevivido ao surgimento das mais diversas espécies. Seres que evoluíram e que com o passar do tempo deixaram de existir por causa dessas constantes mudanças que o planeta tem enfrentado. Em meio a todo esse processo evolutivo, um dos maiores mistérios da pré-história, o surgimento do ser humano. Até hoje estudos tentam desvendar esse e outros mistérios. De onde viemos? Para onde vamos? Será que tudo isso aqui vai continuar existindo nos próximos anos ou nos próximos meses? E você? Você acredita que o mundo vai acabar? Professor de literatura apocalíptica do curso de teologia da PUC e vai falar um pouco mais sobre isso para a gente. Padre, a gente já tem que se preparar para esse dia? É uma polêmica milenar. Está finalmente chegando esse dia? É um belo mistério quando chegará. De fato, quando se fala de fim de mundo, é o que deve ocorrer em um tempo, espaço. Mas como se concretiza este fim de mundo, também, a Sagrada Escritura não dá informação. A tradução do livro, ao pé da letra, seria revelação. O nome Apocalipse assusta e transforma a narrativa de João numa história. Tanta violência com cada vez mais a humanidade se tornando fria, individualista, até com o próximo. Não seria esse momento já o início do fim dos tempos? Objetivamente, o Apocalipse diz que haverá tragédias, guerras, fome, mas ainda não será o fim. Então, através dos sinais do tempo presente, não permite evidenciar se é agora ou não. Verão, outono, colidir com a terra. Fazendo desaparecer toda uma espécie, mais ou menos como o que aconteceu na era dos dinossauros. É bafiado em monitor...